Voltei para comentar o último episódio da crise lançado até agora Que foi o nono episódio da sexta temporada de Flash E nesse episódio temos a conclusão da primeira parte da crise Que honestamente não foi o que eu estava esperando Acho que a maioria das pessoas não está esperando Como eu comentei no vídeo anterior A segunda parte da crise foi um pouco decepcionante Justamente por ter perdido o senso de urgência O senso de... o desespero Ter faltado o desespero do mundo estar acabando E nesse episódio eu pensei que eles poderiam dar um conserto nisso Que a gente poderia ver mais do desespero do mundo estar acabando Mas infelizmente não tem tanto disso Como eu falei, esse episódio de Flash, o foco maior é no herói E para quem acompanha, quem vem acompanhando essa sexta temporada de Flash Sabe que ela basicamente foi toda construída em volta do Flash morrer, sumir na crise E não é bem isso que acontece Depois de todos esses episódios se preparando Preparando a cidade, preparando o time, se despedindo, várias emoções Chega a Nessie quando está na hora do vamos ver O Flash da Terra 90 aparece e toma o lugar do Barry O que é uma coisa boa, sim, porque ele não morreu Mas ao mesmo tempo, novamente, tira aquele senso de tragédia De terror, sabe? Porque, assim, ao meu ver, a crise sendo vendida como o maior evento de crossover do universo Isso deve ser do Arno Vesse Ela teria que ter algo mais Tipo, no primeiro episódio tivemos a morte do Oliver O que foi Meu Deus, morreu o Oliver Mas Nesse episódio No seguinte e nesse Foi tentando trazer o Oliver de volta O que meio que Anula a morte do Oliver No sentido de Do quão grande teria sido essa morte Se ele simplesmente tivesse morrido Mas tudo bem Acontece, né? Sabemos que a CW não ia arriscar tanto assim E, normalmente, isso com o Barry Toda essa construção pra ele morrer Todas as despedidas E aqui, quem acabou morrendo foi o Barry também Mas o da Terra 90 E uma cena muito emocionante Eu admito Foi realmente muito emocionante Inclusive aquele clipe da série original e tal Foi bem fofinho Mas É aquela coisa, né? Tirou, novamente, o senso de urgência Da crise Outro ponto pra falar sobre esse episódio Que, óbvio, que eu não vou deixar passar em branco É a aparição do Raio Negro Pra quem não sabe O Raio Negro é da CW Porém, até o momento Não era do Ironverse A série já conta com três temporadas E é exibida no Brasil pela Netflix E, tipo Durante essas três temporadas O Raio Negro, que é o Jefferson Ele não teve nenhum tipo de contato com os outros heróis Tinha algumas referências aqui e ali Mas nada realmente ligado ao Ironverse Ou seja, essa crise marcou a primeira aparição E também a confirmação do herói Da série do herói Dentro do Ironverse O que é ótimo Porque, como vimos nesse episódio Ele tem, o Jefferson Tem um potencial absurdo E a interação dele com o Flash Que foi o personagem que ele mais teve interações Foi perfeita, velho Eles tiveram uma cena Muito boa Uma conversa muito boa Um tipo de ligação Que deixou um gostinho de quero mais E, dependendo do que aconteça com a crise É porque realmente não sabemos Se vai ficar todo mundo em uma terra só Se vão ser cinco terras Ou se vai tudo voltar ao normal No fim Mas, dependendo do que aconteça Eu espero que o Raio Negro Continue aparecendo Nas séries do Ironverse Agora que ele faz parte E que interaja mais Principalmente com o Flash Porque eles realmente tiveram Um desenvolvimento muito bom Embora pequeno O desenvolvimento foi muito bom Eu espero que Invistam mais nisso Porque É bom ver essa troca Entre séries diferentes Temos uma interação grande do Barry Com o Oliver Que Deus o tem E com a Cara E eu acho que seria bom Ver essa interação dele também Com o Jefferson Até por causa De tudo que acontece Em algumas séries Os dois saltam raios Eu acho que dá pra dizer Alguma coisa legal daí É... Bom O que mais que eu posso dizer Assim Como eu já deixei claro Que eu não gostei muito Desse episódio Sem dar conclusão Dessa primeira parte Eu vou comentar Sobre outras coisas Que eu não gostei Que é a questão Dos paragons Eu falei nos vídeos anteriores Sobre os paragons E o que eles apresentam Nesse daqui Nesse último episódio A gente juntou Todos os paragons De fato Todos bonitinhos Mas faltou explicar Qual é o papel exato deles Porque assim Eu entendo Que tem que ter um mistério Porque ainda faltam Duas partes Para a crise ser concluída Mas eu queria saber Um pouco mais Não só dos paragons Mas também do monitor E do antimonitor Porque ele aparece Com aquela voz profunda Você precisa salvar o mundo Você está Esse é o seu destino Cada um tem o seu papel E blá 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 Mas tipo Não desenvolve Ele só aparece E fala uma coisa profunda Lenha com a vida De algum personagem E some E tipo Eu quero saber mais coisas Eu preciso de mais informações Até o momento A gente tem Os sete paragons Que é o Paragon do Amor Que é o Barry O Paragon da Coragem Que é a Kate O Paragon da Esperança Que é a Cara O Paragon do Destino Que é a Sarah O Paragon da Humanidade Que é o Warned Joe Que é novo O Paragon da Verdade Que é o Superman Da Terra 96 Que é o Brandon E o Paragon da Honra Que é o próprio John De Supergirl Que é o Caçador de Marte Temos esses sete E eles devem salvar o mundo De alguma forma Porém assim Eu não vejo como Com certeza vai ter Algum tipo de plot Alguma coisa absurda Que vai juntar E vai ser lindo Mas Sei lá Eu sinto que faltou Desenvolvimento Disso E em teoria Esse é o plot Que deveria ser O chefe O cargo chefe De tudo Que vai levar Tudo adiante Que vai levar A conclusão Da crise em si Mas não desenvolveu Foi só tipo Esses são os Paragon Vocês vão salvar o mundo Boa sorte Legal Se virem E eu acho Que isso foi um pouco Errado Da parte dos roteiristas Por mais que Venham a desenvolver Isso nos episódios Seguintes Até o momento Esses três Antes do Yatos Eu acho que Deveria ter sido Importante Ter explicado um pouco Mais sobre isso E é Eu não vou Não tenho muito mais O que falar Sobre esse episódio Além do que Isso dos Paragons E do final desse episódio Porque eu Tenho outras coisas Para falar Mas eu vou deixar em off Porque eu comentei Eu escrevi Nos meus comentários Lá no blog Então quem quiser Dar uma olhada E debater mais Pode ler lá E a gente conversa Por aqui Ou pelo Instagram Mas assim O fim desse episódio Foi bem Sabe Realmente acabou A Terra não foi Engolida pela antimatéria Todo mundo deu tchau Tipo A esperança Está nesses Sete Paragons E a gente Não sabe o que aconteceu E teve aquele Também Aquele plot twist Com o diabo Do Lex Que meu Deus Ele só aparece Para fazer merda E fazer comentários Sarcásticos E exibir aquela Caraca dele Putz Ele fez o que fez E assim Eu não entendi Exatamente Qual o propósito Porque teriam O Superman Do Brandon É incrível Eu já falei anteriormente Fala de novo Ele é incrível E eu acho que ele teria Um papel muito maior A desempenhar lá Mas foram lá E simplesmente Substituindo o cara Pelo Lex Assim Eu sei Não vou desmerecer O Lex é um cara Inteligente pra caramba É um louco Psicopata Megalomaneco É Matou Vários Supermans Mundo afora Matou Mas isso não tira o fato Que ele é inteligente Pra caramba E que a depender Do que ocorra A depender De qual seja O papel dos paragons Ele vai ter Um desempenho Um papel importante Mas eu não consigo Não ficar Meio triste E decepcionada Com isso Porque realmente Eu estava esperando mais Do Brandon Como Superman Queria ver mais dele Interagindo Interagindo com a própria Clock Cara Com o próprio pessoal Assim E não tivemos isso Porque o Lex Foi esperto Como ele é Botou o nome dele Lá no livro Do destino E assumiu O papel de Paragon Da verdade O que é Extremamente Irônico Lex Luthor O Lex Luthor Para o Paragon É verdade Assim Eu só espero Que nos episódios Seguintes Eles desenvolvam melhor E expliquem melhor Isso Porque agora Não vai ter mais terra Não tem mais terra Para focar Não tem mais terra Para salvar É só ele Sete O Antimonitor O Antimonitor E a Laila No mundo E também Claro O Oliver Que pelo que eu entendi Voltou como Spectrum Então Nesse caso Só são eles Oito A Laila E o Antimonitor E eu espero Que desenvolvam De fato Tirem um momentinho Assim Uns minutinhos Para explicar Mais Para quem não teve Quem não tem Tanto acesso Assim como a DC Com o mundo da DC Fora das séries Porque por exemplo Eu li O Arco de Cris Nas Infinitas Terras Na HQ Li todo E Não vou comentar aqui Porque eu não estou falando De HQ aqui Mas assim Eu li E dá para entender Mas quem não leu Ou quem Só vê por exemplo Só vê Flash Ou só vê Supergirl Não acompanha Todas as séries da DC Na CW Vai dar um bug Assim Então eu acho necessário Eles pensarem nisso E explicarem No próximo Bom Vou terminar por aqui Meu comentário A Cris é aí A Cris chegou Está rolando Vamos estar aqui Quando os próximos episódios Vão estrear A partir do dia 14 de janeiro Eu vou estar aqui Comentando Para ver de qual foi Ver o que aconteceu Ver o que esses parabons vão fazer E aí eu vou comentando Se você estiver em algo A acrescentar Ou se eu deixei passar alguma coisa Podem comentar aqui Ou no Insta Ou no Facebook Ou no próprio blog No post lá Ou vocês que sabem Não mais Curtam o vídeo Deixem o seu like Aqui Deixem o seu like Na página do Face Sigam o Insta Do Blink Que lá eu posto Todas as notícias Tem até um topzinho massa Sobre os crossovers lá E é isso Até a próxima Tchau 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 Tchau